eu saí daqui forrando forrando mesmo eu quero ver se aqui não pagar para mim ali ó coloca aqui ó balãozinho 50 giros abete de conta aqui 60 real abertou de um 20 do real e aqui eu alto uns 50 toma 100 reais aqui eu vou sair forrando não tem como eu sair perdendo isso aqui mano é pegar bônus aqui e se eu perder primeiramente é sacanagem é sacanagem aqui não tem problema nem a palma e forrando muito vixi sempre nós fiz já pagou bem 50 pontos já devolveu um pouco das rodadas vai devolver um pouco das rodadas tem chance ainda para conectar um pãozinho tem chance que eu pensei se conectar e mano para nós é um bônus olha olha esse aqui mano eu sei que eu tô feliz em um pote de ouro feliz para caralho pegamos carta mano pegamos carta no pote de ouro mano tem chance tem chance conectar esse aqui tudo é forra viu conectar tudo esse aqui é forra falta dois mano falta dois eu pensei 200 pontos tá bom demais nossa senhora mano pote de ouro bom para caralho não eu vou continuar ah vou gerar 50 já pagou 200 eu vou continuar gerando 50 eu vou continuar arriscando mano vou continuar arriscando aqui mais uma cartinha mano do céu se conecta isso aqui tudo é forra porque é forra porque na sinceridade é forra mano dois só mano isso daqui tudo isso aqui é forra conecta pelo amor de deus falta três mano falta três falta três não vai roubar não não vai roubar não falta um falta um falta um esse aqui vai pagar para caralho né uns 400 pontos só para um nice mano e esse aqui vai dar quanto nossa 160 mano pote de ouro eu acho que era pote de ouro era o melhor né nossa viajei viajei feio mas tá bom mano já tomou 400 pontos só de lucro eu vou finalizar essa soldado aqui as 35 rodadas mano em 50 rodadas 400 pontos só de lucro tá bom demais e eu mano 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 tá bom demais mano o slot tá bom demais você é louco e olha isso mano conecta para mim conectou tá bom demais mano 50 rodadas 60 pila e eu ganho grande mano olha isso eu vou finalizar de rodar as 50 rodadas 50 não né que é 30 agora e eu creio que eu vou pegar mais bônus não sei que tá tá diferente tá conectando demais tá pagando demais e se eu conseguir pegar ainda o restante pegar mais um bônus aí mas nossa se conecta um bônus de pãozinho mano já pensou a gente paga para caramba esse pãozinho chapéuzinho coloca nos comentários mano como é que você chama esse aqui mas é pãozinho chapãozinho beleza tá pagando para caralho é só uma conexãozinha boa aqui para mim mano que eu fico feliz eu já tô com 400 pontos de lucro tá bom demais mano vai soltar mais uma 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 laranja velho laranja é foda velho mas tá bom mano tem chance de dar uma fileira de um de dar uma fileira de um de mais forma uma fileirinha de um vídeo é só de um vídeo aqui ó e não deu era só que um vídeo aqui e acho que era quase fora quase não né mano já era uma forrinha tem um vídeo se eu não me engano ele aqui acho que tá pagando 5 segundos só ele vai bater no clima tá bom só para dizer sem soldado lá na o do dos do nosso lá ó 2.500 só de limbo no do não é 500 pontos só de limpo quase e vai pegar mais um bônus a mais uma laranja aqui tá bom a arragem não é ruim não é ruim tá bom tem chance se conectasse aqui para nós né o pãozinho no chapeuzinho eu ficava feliz quando eu tava dando bônus demais e era só um chapeuzinho Nossa senhora a única vez que pegou eu peguei um bônus naquele chapeuzinho fez uma fileira só uma fileira só mais uma conectada mais 60 pontos e conectou uma fileira só se conectasse duas também eu ficava feliz naquela quando eu peguei um bônus né eu já ficava não tem chance mas não deu conexão com o outro só mais uma desnodada mais um bônus tava feliz eu tomou uma 500 pontos de luxo e 500 pontos de luxo tá bom sete rodadas afinal de grandes rodadas um pouquinho eu tinha só um potinho de olho aqui já não era mais um bix e pagava um dinheiro em dom três rodadas é mano já se foi a última rodada aqui e tem chance agora última rodada a última chance vai ver se é lá se foi o rapaziada aí deixei para vocês ele comentar o sal